Pai, eu quero ser teu servo, hoje eu me relego, me entrego de vez no alvo Envolve-me com tua glória, vem que muda a minha história Faz de mim Deus, um servo pra te honrar Quero ser teu amigo, caminhar conto contigo Pai, eu largo tudo, só quero louvor Que a minha adoração, Deus, chega de um perfeito louvor Eu nasci pra te adorar, ó Deus, eu me entrego Eu quero ser teu servo, fazer tua vida Eu quero ser teu servo, te adorar, ó Deus, eu me entrego